Olá, sou o César Gavan, tô passando aqui pra dar um recado pra vocês. O programa tá parado por um tempo, como eu já falei anteriormente, mas a lojinha do Vitrola Verde tá funcionando há mil. E eu vim aqui, chique, com essa camisa aqui dos curandeiros, a banda dos meus amigos, que eu adoro aqui, banda de São Paulo de rock'n'roll, pra falar das novidades da loja do Vitrola Verde. Veja só o que chegou aqui na loja, novinho, zero bala, lacrado, importado, o primeiro disco do nosso querido e saudoso André Matos, Time To Be Free, olha que coisa linda, importado, versão argentina. Depois temos também o disco dele de 2012, The Turn of the Lights, versão importada argentina, também outro disco clássico do André Matos. E o livro dele, biografia de André Matos, o maestro do heavy metal, conta toda a história dele, que livro novinho, lacrado. Você tem que visitar a loja do Vitrola Verde, tá aqui o endereço abaixo. E já que estamos falando de André Matos, vamos aproveitar e falar do Angra. A segunda banda dele, depois que ele saiu do Viper, ele montou o Angra. Temos aqui também, que acabou de chegar, Angels Cry. Primeiro disco do Angra, clássico, clássico, clássico do rock brasileiro, com aniversário, comemorando o aniversário de 30 anos desse álbum, com bônus track, é isso mesmo que eu tô falando aqui, olha, coisa linda. Aqui ó, em slipcase, Angra. E o mais recente, ao vivo, Omni Live, CD duplo, ao vivo, novinho, lacrado, lançado pela Voice Music do meu querido Silvinho Golfetti. Você não pode perder, passa na loja do Vitrola Verde, que tem muito mais novidade, tá aqui o endereço, ó. Até mais.